Langerie e Cia participando do programa para mostrar já lançamentos da Lene. A Lene que é uma das grandes marcas ou a maior marca em termos de linha praia. Ela faz uma praia sofisticadíssima, como ninguém. É tipo a entrega do Oscar, né? E a Genelza já começou a receber essas peças. Tudo bem, Genelza? Tudo bem, Paulo. Aliás, você está com uma peça da nova coleção, que a gente tem uma família. Maravilhosa, maravilhosa. Estampa o horizonte. Uma peça mais linda que a outra, né? Gente, tem essa camisa, o tecido é leve, daí tem calça. Tem vestida, tem malha. Maravilhosa. Tem maiô também nesse tom de laranja. Quer dizer, vamos falar disso. A Lene é bom por isso, porque, por exemplo, essa camisa aqui, ela faz vestida, ela faz bermuda, ela faz maiô e faz as peças lisas pra fazer as composições. Exatamente. Daí elas conversam, né? As estampas entre si. E o que é legal dela é que uma coleção casa com a outra. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma coleção, uma peça da coleção anterior, ela já vai jogar na coleção atualizada. Você queima da coleção anterior, porque o que vem da nova você não vai conseguir usar. É muita coisa bonita. E você recebeu duas famílias, né? Mas o que eu acho interessante é isso, por exemplo, essa estampa aqui. Tem várias peças diferentes que casam com o estilo de uma pessoa mais jovem, de uma pessoa que quer uma peça diferente. Ou seja, ela caminha por vários estilos de mulheres. É, tendo cortininha. Tendo cortininha, tomara que caia. Então, atinge diversas faixas etárias, assim. Estilos de moda mesmo. E estilo também. E além dessa aqui, tem uma outra estampa que eu achei maravilhosa. Por isso que eu disse, tem que queimar a coleção anterior, porque a pessoa não consegue. Porque tem uma outra estampa que é com verde, nude, preto, que é a carnaúba. Gente, olha... Meu Deus, coisa linda. Tá vindo muita coisa bonita. Vestido frente única com linho. Essa semana a gente já vai ter o preview aqui na loja, né? Então vai ter muita coisa bonita. O verão promete. Porque tá lindo, porque as cores estão lindas, né? O verão tá muito colorido. Exatamente. Bom, isso você vai conferir já como um preview aqui no programa. Gineuza, eu sei que você tá lançando uma campanha aí do Dia dos Pais. Queria que você falasse isso. Olha só que legal, né? Então, é uma campanha que a gente vai lançar no nosso Instagram. Então acompanhe as redes sociais essa semana, que vai ser lançado. Conte o que você aprendeu com o seu pai. Eu acho que vai ser bem legal. Uma historinha que você viu com o seu pai. É, o que você aprendeu. A mais curtida daí vai ganhar... A mais curtida vai ganhar um prêmio aqui da loja, que é um vale-com. Bom, independente do prêmio, o que vale é buscar esse sentimento, né? Pra homenagear e essa memória afetiva. É uma maneira que a gente achou de homenagear os pais, né? Independente se o teu pai tá vivo ou não, mas conta uma historinha que a gente vai amar e vai curtir a sua história. Muito bem. O Dia dos Pais tá chegando por aí, que é dia 14. Então você tem tempo ainda de fazer suas escolhas pra uma viagem especial, né? Pra fazer uma coisa bonita numa viagem com peças únicas da Lene, que é o nosso editorial. E na outra semana, já tem editorial especial. Independente do nosso editorial, acompanha nas redes sociais. Essa campanha do Dia dos Pais, do homem mais importante da sua vida. É isso? É isso aí, Val. Obrigado, sucesso na loja. Obrigada. 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 Obrigada.